A CIDADE NO BRASIL 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 Sob o olhar de Maria, com unidade, o Senhor. Aos deletores do passado, em séculos de história, de vidas dadas por amor. Os santos que esperaram, com homens que ousando a luz, mostram o infinito, pois nossa história só vai mudar, se for com Jesus. E aqui, sob essa mesma luz, sob essa mesma cruz, cantamos a uma voz. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Chegou o tempo de primavera, tempo de mudar. É hoje o dia sempre novo, pra recomeçar, mudar de rota com palavras novas, mudar o coração. Pra dizer ao mundo e a todo homem, Senhor Jesus, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Emanuel, 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 E Amém. 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 Amém.